Secretária de Administração Penitenciária do Distrito Federal, Secretaria, abriu a apuração para investigar a morte de Clériston da Cunha no presídio da Papuda. Ele cumpriu a prisão preventiva por envolvimento nos ataques a sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro. A reportagem é de André Anelli. A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal abriu a apuração administrativa sobre a morte de Clériston da Cunha no presídio da Papuda. Ele morreu nesta segunda-feira durante o banho de sol diário. De acordo com a vara de execuções penais do Distrito Federal, Clériston teve um mau súbito e precisou de atendimento médico. Os socorristas do presídio e, em seguida, os bombeiros e o SAMU aplicaram o protocolo de reanimação cardiorrespiratória, mas o coração do homem não retomou os batimentos. Clériston estava preso por ter participado dos atos de 8 de janeiro. Em comunicado ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito que apura os crimes contra os prédios dos três poderes, a vara de execuções penais informou que o detento recebia atendimento médico regular na prisão e informou também que ele recebia com frequência visita da esposa e das filhas. Três meses atrás, a defesa de Clériston pediu para ele ter a prisão revogada e que pudesse usar tornozeleira eletrônica em casa. Na ocasião, os advogados argumentaram que Clériston sofria com consequências da Covid-19. Um mês depois, a Procuradoria-Geral da República concordou com o pedido da defesa de Clériston, mas o ministro Alexandre de Moraes não chegou a proferir decisão sobre o caso. Agora, o ministro determinou à direção da Papuda que envie detalhes sobre a morte de Clériston como cópia do prontuário médico e relatório médico dos atendimentos que ele recebeu durante o período na cadeia. De Brasília, André Anelli.